Na última década, mesmo que de modo lento, Porto Alegre vê uma mudança em sua mobilidade urbana. No total, a cidade tem 50 quilômetros de faixas exclusivas para ciclistas. Isso representa 10% dos 495 quilômetros do projeto. Ainda assim, o uso efetivo da bike é comprovado pelos números. O Bike Poa, monitorado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, tem 41 estações e apresentou aumento de 60% em relação ao ano passado. De março a setembro deste ano, foram mais de 540 mil viagens. Ela migrou para o lazer, para o modo de transporte. Isso a gente consegue ver nitidamente, não só pelo tempo de viagem, no tempo máximo de uma hora, que caracteriza uma viagem de lazer, para menos de 20 minutos, 80% das viagens com menos de 20 minutos. Além de uma estação que é nosso parâmetro para saber se ela é utilizada ou não como modo de transporte, é a estação da arquitetura, que hoje é campeoníssima de viagens durante os dias úteis. Além da estação da arquitetura, no centro histórico, a da usina do gasômetro também é campeã no número de utilizações. O término da aguardada ciclovia na Avenida Ipiranga, iniciada em 2011, tem previsão de entrega até o início de 2020. O fluxo de ciclistas neste trecho, que pronto tem quase 2 quilômetros, é intenso. E quem escolhe a bicicleta como meio de transporte não teme o clima. Em agosto, mesmo com o frio, foram registradas mais de 80 mil viagens. O dia chuvoso espanta mais, não o dia frio ou dia quente. O ciclista pedia de um dia seco para pedalar. Mas se a gente for olhar agora, mesmo nesse dia de chuva hoje, o Bike Por nos mostra ali, eu acabei de dar uma olhada ainda com chuva, havia 20 ciclistas nessa atividade. Ou seja, quem precisa da bike, no começo ele se espanta mesmo com a chuva. No decorrer, quando vai acostumando, é que nem moto lá atrás, assim que tem essa transição. O dia de chuva não tira o motoqueiro da rua. Cada mês, mesmo com a chuva, tem gente ainda utilizando a bike. As empresas responsáveis por outros equipamentos, como patinetes e bicicletas elétricas, regulamentados em setembro, devem começar a enviar dados sobre o uso para EPTC neste mês.